O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, vai retomar o bloqueio dos benefícios para os aposentados e pensionistas que não fizerem a chamada prova de vida. Atenção aos aposentados, atenção aos pensionistas. Os bloqueios estavam suspensos desde março de 2020 por conta da pandemia da Covid-19. A partir de junho, os aposentados e pensionistas do INSS que deixarem de realizar a prova de vida vão voltar a ter o benefício cortado. A exigência estava suspensa desde março de 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, a retomada da prova de vida estava prevista para maio, mas foi adiada em um mês pelo Ministério da Economia. Neste mês de maio, ocorre o bloqueio de 160 mil beneficiários que deveriam ter feito a prova de vida em fevereiro de 2020 antes do início da pandemia. Esses beneficiários devem agora ir até a agência para regularizar a sua situação. Os beneficiários escolhidos para a comprovação digital por reconhecimento facial e que não fizeram o procedimento no aplicativo meugov.br terão o benefício também cortado neste mês. Aí, neste caso, o desbloqueio do pagamento poderá ser feito por reconhecimento facial no próprio aplicativo. De acordo com o INSS, cerca de 340 mil pessoas selecionadas que fizeram a prova de vida digital nos últimos meses não correm o risco de ter o benefício bloqueado. De acordo com o INSS, cerca de 340 mil pessoas selecionadas que fizeram a prova de vida digital nos últimos meses